Junta Militar do Mali anunciou o fim da rebelião e a transição para um governo civil. Os rebeldes que ontem proclamaram a independência do estado de Azawad chegaram a acordo com a Comunidade Económica da África Ocidental. Leoconda, Traore assumem a presidência interina, mas as eleições vão demorar mais do que o previsto. É impossível organizar eleições em 40 dias, como manda a Constituição, porque é indispensável organizar uma transição política com o objetivo de possibilitar eleições livres, democráticas e transparentes em todas as zonas do país. O acordo agora conseguido prevê o levantamento das sanções económicas e a garantia de amnistia para os responsáveis pelo golpe de Estado. Segundo as Nações Unidas e a Amnistia Internacional, o Mali vive uma grave crise humanitária acelerada pela SECA. Mais de 13 milhões de pessoas estão a receber ajuda humanitária. Legenda Adriana Zanotto